Sou um homem de causas, vive sempre pregando e lutando como um cruzado pelas causas que me comovem. Elas são muitas, demais, a salvação dos índios, a escolarização das crianças, a reforma agrária, o socialismo em liberdade, a universidade necessária. Na verdade, somei mais fracassos que vitórias em minhas lutas, mas isto não importa. Horrível seria ter ficado ao lado dos que nos venceram nessas batalhas. Tudo que diz respeito ao ser humano, suas vidas, suas criações, me importam supremamente. Dentro do humano, o povo brasileiro, seu destino, é o que mais me mobiliza. Nele, indianidade brasileira, que consegue milagrosamente sobreviver, mas sobretudo a massa de gente nossa, ainda em fusão, esforçando-se para florescer numa nova civilização tropical, mestiça, alegre. Vejo os jovens de hoje esvaziados de juventude enquanto flama, combatividade e indignação, deserdados do sentimento juvenil de solidariedade humana e de patriotismo e de orgulho por nosso povo, incapacitados para assumir as carências dos brasileiros como defeitos próprios e sanáveis de todos nós, ignorantes de que o atraso à fome e à pobreza só existe e persiste entre nós porque são lucrativos para uma elite infecunda e cobiçosa de patrões medíocres e de políticos corruptos. O dano maior que nos fez a ditadura militar, perseguindo, torturando e assassinando os jovens mais ardentemente combativos da última geração, foi difundir o medo, promover a indiferença e a apatia. Aquilo que o Brasil mais necessita hoje é de uma juventude iracunda, que se encha de indignação contra tanta dor e tanta miséria. Uma juventude que não abdique de sua missão política, de cidadãos responsáveis pelo destino do Brasil por sua ausência imediatamente ocupada pela canalha. Tal como ocorreu com nossos antepassados hoje, o Brasil é nossa tarefa, essencialmente de vocês, meus jovens. A história está a exigir de nós que enfrentemos alguns desafios cruciais que em vão tentamos superar há décadas. Nestas singelas proposições se condensa para mim o que é substancial da ideologia política que faz dos brasileiros brasileiros dignos. Tais são o zelo pela unidade nacional, o orgulho de nossa identidade de povo que se fez a si mesmo pela mestiçagem da carne e do espírito, a implantação de uma sociedade democrática, onde imperem o direito e a justiça para todos, a democratização do acesso à terra para quem não queira morar ou cultivar a criação de uma economia industrial autônoma, como são todas as nações desenvolvidas. Eis o que peço a cada jovem brasileiro. Repense estas ideias. Reavalie este sentimento e assuma, afinal, uma posição clara e agressiva do quadro político brasileiro. Legenda Adriana Zanotto